Esse quilo, aquele tradicional que antes parecia difícil de fazer, continua difícil ou você facilitou a nossa vida, Adriana Rosa? Eu facilitei. Vou confessar que essa eu roubei da minha avó, essa receita. Roubei mesmo. Por isso que é aquele sabor clássico, aquela receita que a gente reconhece. Eu faço essa receita há muitos anos já, bastante tempo mesmo, e aí hoje eu dei uma adaptada com o coco queimado, mas eu trouxe várias opções para vocês, para a gente poder vender. Eu fiz essa receita durante bastante tempo, vendi em cafés, em cafeterias. Tinha uma cafeteria dentro do Hospital São Luís aqui em São Paulo que eu vendia. Quero o seu sequilho. Quero o meu sequilho. Do lado do café é maravilhoso. Do lado do café, para a gente dar de presente, aquela fominha boba. Quando recebe alguém, agora a gente não recebe ninguém. Não recebe ninguém. Sabemos disso, mas... Mas a gente pode mandar um presentinho. Eu trouxe até umas versões ali para a gente conseguir fazer... Ai, que belezinha. Bem bonitinho, para dar de presente. Bom... No Dia das Mães, algumas clientes ganharam o mimo da vovó, assim, um potinho desse de vidro com um sequilho. Sequilho ou suspiro dentro. Ai, que gostoso. Era um suspirinho coloridinho. Gostoso. Vou dar então os ingredientes. A Adriana Rosa já vai dar o passo a passo e todos os segredos, para que fique igualzinho na sua casa, que a gente vai comer aqui. Bom, os ingredientes são os clássicos. 200 gramas de amido de milho, 5 colheres de sopa de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de coco queimado ralado, 5 colheres de sopa de açúcar e uma xícara de chá de margarina. Os ingredientes são os mais simples possíveis, né, Adriana? Os mais simples. Se quiser colocar a manteiga ao invés de margarina, pode também a mesma quantidade, sempre mais saudável. Mas como a gente está falando que vai fazer para vender, então a gente vai... Margarina é mais indicada. Aqui você vai usar margarina? Vou usar margarina. O que eu comi? Margarina? Margarina. Ai, tá. Maravilhoso. Margarina. Vou lavar as mãos e vou quebrar um para você ver. Posso começar aqui? Por favor, Adriana Rosa. Então vamos lá. Eu vou colocar a manteiga, começar com a manteiga ou a margarina, né? Aí você vem aqui do jeito que você gosta. Eu gosto de colocar o açúcar primeiro em contato com a manteiga. Não sei porquê, mas eu cismo às vezes que a manteiga, ela mistura, ela começa a derreter mais rápido com o açúcar. Tá. Mas isso é cisma, gente. Não tem nada científico. A gente coloca um pouquinho de farinha. Posso substituir a farinha por qualquer outro tipo de farinha. Farinha de amêndoa, azeite, etc. e tal. Tá. Para quem não pode comer glúten. Porque a nossa base, o que vai dar o ponto mesmo, é a maisena. É imprescindível usar o amido. O amido de milho é. Senão não vai ficar. Se não é sequilho. É imprescindível. A farinha a gente pode substituir. Tá. O coco, você consegue comprar hoje em dia coco queimado no supermercado. Eu não achei para trazer. Então, o que eu fiz? Eu peguei o coco. E queimou. E queimei. Mas aí eu uso coco fruta, né? Que a minha avó fala coco fruta. Então, é o coco fresco que eu dei uma secadinha na frigideira. Fiz aqui até. Tá. Dei uma... Sem óleo, sem nada. Sem nada. E é rapidinho que ele queima, né? Só. Tá. E aí ele vai ficar com essa coloraçãozinha aqui. E vai dar um gostinho diferenciado. Se quiser colocar amêndoa, castanha... Amêndoa, castanha... Eu trouxe até aqui, olha. Eu trouxe desses que estão prontos. Ah, parte um para a gente ver. Que é aquele... Ah, você não trouxe. Aqui, ó. Eu trouxe. Aqui. Esses são os de coco. Que estão dentro do coco. Esse é do coco. Vou pegar um aqui. A florzinha? Esse daqui, eu vou pegar dois aqui. Isso. Vamos ver. A gente vê. Esse aqui, que é a florzinha, eu coloquei... Ao invés de colocar o coco, eu coloquei duas colheres de sopa de nozes bem picadinha. Tá. Ou usa o triturador, ou o liquidificador, ou põe no guardanapo e bate bem com um batedor de carne. E aí, eu fiz ele assim, ó. Ai, que gostoso. Ele esfarela mesmo. Este daqui... É o gostoso do sequilho. Que eu fiz por Fefito, que não gosta de coco. Ele não tem nada. Ele só tem... É o clássico. É o clássico. Esse daqui só tem... Eu comi a estrelinha. Você comeu a estrelinha, que é o de nozes. É de nozes? Esse é o de nozes. Então, é uma delícia. Essa bolinha, bem bolinha mesmo, é o que tem coco. Então, esse daqui é o que não tem nada. A receita é a mesma, normal. Não precisa colocar nem... Nem modificar nada. Só tira o coco. E aí, ele vai ficar... E se quiser colocar as nozes, ao invés do coco, coloca o que quiser. Coloca as nozes. Eu coloquei duas colheres. Castanha do Pará, castanha de caju. O que você quiser colocar aqui, vai combinar. Tá? Castanha do Pará, se eu fosse você, eu tirava um pouquinho da manteiga. Porque ela já é bem... Porque ela é bem oleosa. Tá. Mas castanha do caju e as nozes próprias, não precisa. Perfeito. Rê, vou começar a amassar aqui. Uns três minutinhos eu vou levar, vou colocar minha luva. Tá bom, vou ver você começar. Vamos lá? Eu, doutor Rancho Crutz. Rancho Crutz. Lembra do Ipica Pau? Doutor Rancho Crutz. Ele cria a luva aqui. Três minutos na minha casa, eu tenho que amassar? É, mas em casa a gente faz um pouco mais, né? Que a gente faz uma... Senão ele fica duro? Não. Você só vai misturar, é só incorporar bem. Então, o que tem que ser três minutos? Eu vou demorar uns três minutinhos aqui pra você, pra gente conseguir abrir a massa e a gente poder mostrar bonitinho. Ah, agora que eu entendi. Eu achei que fosse indicação, igual sovar a massa. Não, não. O tempo de incorporar tudo. Não me fala sovar a massa, porque eu, da última vez, eu comecei a sovar a massa sem colocar o fermento que eu vim aqui. Eu nem lembrava. Eu lembro. Eu nem lembrava. Eu tenho vários seguidores que escreveram assim pra mim, eu queria entrar na televisão e te avisar, você esqueceu o fermento, eu esqueci o fermento. Eu nem lembrei, hein? Eu queria mandar um beijão pra dona Hebe. Dona Hebe é uma telespectadora sua, ela é muito fã sua, assisti sempre a gente. E quando eu cheguei na minha loja, que eu saí daqui, foi o tempo de eu sair daqui, chegar na minha loja, ela tava lá pra comprar o hall de canela. Ai, que belezinha. Uma fofa. Ela não foi pessoalmente, porque ela tá em quarentena, mas ela tem um rapaz que trabalha pra ela, ele chegou lá. Foi lá e de vez em quando ela aparece lá e fala, eu vim pegar o hall de canela. Que belezinha. E ele espera, eu vou fazer pra ele na hora e eles esperam lá. E ela é uma fofa, eu queria mandar um beijão pra ela. E a Deu também, então. Dona Hebe, um beijo. Quero ver você misturar, porque enquanto você incorpora tudo, eu vou conversar com a Renata, que deve ser louca por sequilho. Quem não é, né? Esse sequilho é daquele que... Exato. Só isso. Não tem o que dar errado aí? Não tem o que dar errado aqui. Então, já volto a gente. Volto. Olha como fica. É só amassar. Bonitinho. Só amassar. Amassei, amassei, amassei. Você vai ver, ó. Eu nem limpei... Você deixar crescer, não? Nada. Eu nem limpei a luva, nem nada. Você vai amassando, ele vai incorporando inteiro. A hora que ele parar de grudar, é porque ele tá bom. A consistência dele é mais ou menos consistência daquela massinha que a criançada adora comer, sabe? Então, você vai que eu tava pensando, criança pode ajudar a fazer sequilho. Nossa, pode muito. Não faz sujeirada. Pode muito. É só ficar incorporando. E aí você pode fazer em vários formatos diferentes, pode brincar com a criançada. Pode fazer uma rodelinha no meio e pôr uma goiabinha? Pode. Pode. Delícia. Minha mãe fazia muito isso daí, ou com o dedo, ou com o cabo de uma colher. O dedinho da criança certinho, que vai fazer no furinho assim, olha. Exato. Aí você coloca... Eu ia fazer com a Rafaela. Então, ó. Aí o que a gente vai fazer? Vou tirar aqui pra gente conseguir enrolar melhor, porque coordenação motora já não ajuda o ser humano, né? Então, a consistência é consistência de massinha. Você vê que não gruda mais no dedo de jeito nenhum. Sim. E aí o que você faz? Bolinhas. Não pode fazer uma minhoquinha e cortar? Tá. Pode. Só que aí você coloca um pouquinho de... Farinha. De maisena. Na... 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 Na pia, ou na tábua, ou na mesa, é. Pra você conseguir abrir. Porque se colocar farinha, vai ficar com gosto ruim. Ele vai... Ele vai incorporar farinha. É verdade. É verdade. Tá? Ou então, a gente faz muito isso na minha empresa. Você coloca dois plásticos. Não precisa ser papel filme. Pode ser aquele plástico que você compra em rolinho? Então, você abre ele, coloca a massa entre um e outro, fecha, e aí você abre com rolo. Porque aí ele não vai grudar na superfície. Especialmente se você for fazer com... Com marcador. Com marcador. Fazendo a bolinha clássica. Bolinha clássica. Se quiser fazer mais compridinho, faz mais compridinho. O formato aí é lúdico, né? Formato que você quiser. Né? Ah, eu quero fazer sem formato. Pode fazer sem formato também. Faz igual a mim. A florzinha é com... É com cortador. Tá, é. Aí você precisa. Mas custa super baratinho esse cortador. Não vai impactar no orçamento. Principalmente pra quem for fazer muito, porque aí o cortador, ele facilita. Agiliza. É. Abre como você falou. Exato. E aí vai só... Exatamente. O que eu fazia quando eu trabalhava com isso daqui, é... Que aí é uma dica que eu passo pra quem vai fazer pra vender. Faz a bolinha, pesa, porque você precisa ter padrão. Tudo tem que ter o mesmo peso. Quando você faz pra casa, um pode ser grande, pode ser pequeno. Aí deu sorte que quem pega o grande briga com o irmão, mas não tem problema. Pra vender tem que ter padrão. Tem que ter padrão. Todos tem que ter o mesmo tamanho. Então todos tem que ter o mesmo peso. E aí a balança é a sua melhor amiga. Certo? Nesse caso, né? Nesse caso. É. Só nesse mesmo. No meu caso, eu fujo. Então você faz, pesa. Pesou, dá uma amassadinha e vem com o cortador em cima. Com o molde. Não entendi. Então assim, é que eu esqueci de trazer o molde. O porquê? Porque ele vai ter sempre o mesmo peso. Se você só abrir a massa, um vai ficar mais fino, um vai ficar mais alto, o outro vai ficar... Depois que pesou, você dá o formatinho bonitinho. Depois que pesou, você dá o formato nele. Tá. Entendeu? Porque essa perda da forminha vai ser igual pra todos. Vai ser igual pra todos. Vai ter o mesmo papel. Vai ter o mesmo peso. Ou então, se for fazer igual a gente fez aqui... Bolinha, bolinha, pesa. Bolinha, pesa. Bolinha, pesa. Bolinha, pesa. Tá? E aí você vai dar uma achatadinha básica com o garfo. Dá pra pegar? Dá. Esse é um truquezinho tão... Esse é o básico do básico. Fácil, fica tão bonitinho. Ó. Fez aqui. Ó, olha lá, Adri. Olha na televisão que você tá fazendo. Dá pra ver direitinho. Dá, dá pra ver. Olha lá. E aí aqui, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer ele assim. Xadrez? É, gosto da Regina que ela lê minha mente. As mesmas referências a gente tem. Faz um xadrezinho. Tá. Ó. Ficou aqui. Faz outro xadrezinho. E aí, o que a gente faz? Forno pré-aquecido sempre. 160, 180 graus. Não usa forno muito alto. Muito alto, porque ele vai queimar por fora e ele vai continuar cru dentro. E nada pior do que comer esse quilo cru. Porque fica com gosto de massa mesmo. E aí, Adriana, como é que eu sei qual é o ponto? Ele vai ficar duro? Não. Ele não fica duro. Nós colocamos bastante manteiga. Lembra que a gente colocou? Então, o que que ele vai ficar? Ele vai continuar mole. Você vai pegar nele, ele vai continuar molinho. Tá. Mas aí você vai conseguir tirar ele, porque é amanteigado, não precisa untar a forma. Eu esqueci de explicar, não precisa untar. Tira ele quente? Ele vai tá quente, mas não vai queimar o dedo assim tanto. Olha embaixo. Ele tem que tá dourado aqui embaixo. Ele vai ficar douradinho. Deixa eu pegar mais um aqui. Tem no forno. Tem no forno? Tem no forno. Ai, Regina. Tô bem de olho, meu bem. Você é minha ida lá. Eu sou sua assistente. Nossa, o dia que eu crescer, eu vou ter uma assistente como você. Uma fornadinha dessa de sequilho, eu vou ficar dando bobeira? É, eu tô bem de olho. Então, tá vendo como ele solta? Olha lá. Olha lá. Solta. Isso. Solta facinho. Então, o que você faz? Olha embaixo. Ele vai tá douradinho. Ele não pode tá nem muito escuro e nem claro demais. Ele vai dar uma leve douradinha. Tá. Tá? Deu uma douradinha embaixo, já pode tirar. Se você perceber que em cima tá ficando escuro, tira logo de cara. Não vai nem olhar, porque ele vai queimar. Já é certeza. Já é certeza. Mas ele fica... Embalagem. Você pode colocar em caixinha, pode colocar em papelzinho, celofane, com lacinho, bonitinho. Vidro reciclado. Vidro. Vidro reciclado. Vai ser ótimo. Vai ser lindo. Depois que tá frio... Deixa eu ver qual que você pegou. A cega sem óculos. Mas... É. Mas embala... Nossa, gente. Depois que tiver frio. Depois que tiver frio. Eu embalei alguns desses quentes, porque eu fiz hoje de manhã pra trazer, né? Então, quando eu embalei, ainda tava quente. Então, o que que eu fiz? Se você tiver com pressa pra entregar... Porque demora. Isso daqui é uma terapia fazer. Se você tiver sozinha, um a um. Um a um. No forno, quanto tempo? É rapidinho. Rapidinho. 15, meia hora. Vai me colocar... É. 160 graus, 25 minutos, tá tranquilo. Tá. Tá? Embala ele bonitinho. Se for colocar, coloca um papel celofane embaixo. Pode ser daquele que embala pão de mel, pode ser daquele que faz a bala baiana, que é o papel torção. Embala frio, é o que eu ia perguntar. É. Saída garantida. Garantida. Isso daqui vende como água. Ele sai um custo, pra você, pra quem tá fazendo, de quilo, mais ou menos uns 7, 8 reais. O quilo. O quilo. O quilo. A receita que ela deu rende 300 gramas, imagina. É. Não é? Aproximadamente. Aproximadamente. Então, você faz assim. Então, eu tenho 6 reais, eu vou multiplicar por 3, que dá 18. Sim. E aí eu vou colocar mais 10%. Por que que eu ponho 10%, Adriana? Você coloca 10% porque você merece um salário. Opa. Né? A sua remuneração. Então, eu multiplico por 3, porque hoje em dia, nem todo mundo consegue comprar com cartão de crédito ou faturado. Você multiplica por 3 porque existe uma depreciação de preço. Então, você começa a vender hoje por 18 reais, vamos supor. Você, daqui 40 dias, você tem que continuar vendendo 18 reais. Você não pode ir aumentando conforme vai aumentando. E a gente tá igual na época que tinha inflação mesmo, né? Cada dia um preço. Cada dia um preço. Pra mais alto, né? Pra mais alto. Então, você já calcula... Então, você calcula que daqui 30 dias você vai ter uma depreciação do seu valor. Então, eu preciso ter isso colocado aqui. Então, eu tenho que ter água, luz, telefone, detergente, esponja, o gás, o desgaste da sua forma, porque você vai arear a forma depois, em algum momento, vai lavar, e lá vai ter um desgaste, tudo isso você tem que colocar no preço pra você não ter um prejuízo lá na frente. Então, você pega todos os seus produtos, é assim que a gente calcula preço, né? Eu pego tudo que eu coloquei aqui. Farinha, maisena... Manteiga, margarina... Tudo que eu coloquei aqui dentro, eu somo. Eu pego o quanto eu coloquei, o quanto custa o quilo, né? Isso é uma parte do seu custo. Isso é o meu custo fixo, do meu produto. Isso daqui só vai mudar se alterar o valor. E aí, eu divido pela quantidade que deu. Então, eu tive o rendimento de um quilo, então custou 18 reais dividido por um quilo. Um quilo custa 18 reais. Multiplica por três, mais 10%. Perfeito. 10% é o seu salário, você merece ter salário. Não. Senão, você só trabalha pra pagar a conta. Exatamente, exatamente. Né? Adriana, nos encontramos à mesa, biscoitinhos sequilhos, foi como você colocou, uma belezinha. Biscoitinhos sequilhos, um clássico da nossa vida. Eu vou confessar que o Vitor me ajuda nos meus títulos. Ah, eu adorei, biscoitinhos sequilhos. Eu vou confessar desde o bolo molhadinho de morango. Bolo molhadinho. Eu vou confessar que ele ajuda muito. A dupla tá dando certo. E vocês todos são ótimos aqui, eu me sinto muito bem. Que bom, nós adoramos quando você vem. Nos encontramos à mesa. Certo, Jair. A Adriana foi esquentar a torta de frango para a Fefito. Gente, é a torta de frango, entendeu? E a torta está quentinha, saindo do micro-ondas, com o maior capricho de carinho. Eu quero saber se você faz. A gente faz cheio. Igual o vó. Eu tô muito mimado. Eu ia pegar o meu. Eu tô muito mimado, entendeu? Palmeirinha, foi você que pediu pra Adriana me mimar? Porque ela aprendeu igual com você. É melhor eu fazer, pra você mimar mesmo, de verdade, porque senão é capaz dela me deserdar. Foi só falar. Foi o meu olho. Olha o receião, dá pra ver aqui, né? Foi o meu olho que fez virar. Não, eu quero sequilho, gente. Você quer sequilho? Eu quero tudo. Eu fico com vontade das coisas que a gente faz aqui. Sequilho, sequilho. O que é esse negócio aqui? Parece um sanduíche mexicano. Esse é um sanduíche de pão italiano, que eu faço ele na manteiga com alho. Eu não coloquei alho agora muito. Como tá bonito esse pão. A gente corta ele. É um pão redondo, né? Pão bolinha de italiano. A gente fatia ele bonitinho. Aí ele vira uma florzinha assim e a gente recheia ele com salada de lagarto. Que boa ideia pra colocar no meio da mesa. Né? Bom, vá na sua torta de frango. É a camilo. É só pra você saber. Aí, ó. Sem nada no meio. Esse é sem nada. Nozes e de coco. Estamos aqui numa mesa com biscoitinhos, sequilhos e café. Olha. Delícia, né? Não tá seco, não tá duro. Derrete na boca. Esse é sem nada. Esse é sem nada. Esse é só maisena. A torta tá tudo também, gente. Gostosa? Esquentou? Uhum. É uma mesa da tarde, gente. Igualzinho na sua casa. Aí faz o distanciamento de botões da calça, né? Você faz uma saca. E você não come nada, meu bem? Eu vou comer um sequilho porque eu também sou filha de Deus. Eu comi um de cada. Todos gostosos. Com coco, sem nada. Com as nozes. Com as nozes. O de nozes é bem suave, né? É bem suave. Mas a característica do sequilho é ser suavezinho, né? É. Mesmo no açúcar. É pra você comer muito, né? Pelo amor de Deus. Pega um potinho. Gostoso aí, fefito? Fefito é mudecer. O que faz o fefito ficar mudo? Torta de frango. Torta de frango. Eu amo, mas eu quero um sequilho de nada. Não, eu pus já pra cá pra isso mesmo. Pra te excluir do sequilho de nada. A gente tava lá fora com a tia. Não, pega dois. E a tia, não, eu quero um também, não sei o que. Aí eu peguei, dei um sequilho pra ela. Ela comeu um de cada também. E o fefito, eu não quero, eu não quero porque vai coco. Eu falei, tem um de nada. Você gosta? Eu gosto do sequilho de nada. Não, sequilho de nada é tudo. Com sequilho a gente não faz mais um pedaço. A gente faz mais um sequilho, mas porque olha, aquele docinho na medida. E vou te falar, se você tá na sua casa, vai comendo e colocando geleinha, requeijão, manteiguinha. É assim, papo a perder de vista. Tudo gostoso, tudo delícia. Fácil de fazer e super saboroso. Então, quando tá muito gostoso, o que que a gente faz? Mais um sequilho? Mais um sequilho. É só deixar que ele vai feito uma balinha. Dissolve na boca, amiga. Tá ótimo. Dissolve na boca. Então, sinal de que eu fiz certinho. Certíssimo. É aquele biscoitinho sequilho clássico. Eu vou dar dois Instagrams da Adriana Rosa. Oficial underline Adriana Rosa. É um. Oficial underline Adriana Rosa. E o outro. Oficial underline Empório da Vovó. Tudo junto. Posso fazer encomenda pelos dois? Empório da Vovó. Pelo Empório da Vovó, você encontra lá já o link que já te direciona pro WhatsApp. Aí você já encontra a menina, o Empório da Vovó que faz a encomenda. Tem alguns pratos lá, as promoções da semana. Todo final de semana a gente tem uns pratos diferentes. Tem sobremesa também? Tem sobremesa, mas a quarentena tá acabando um pouco com a pobre coitada da confeiteira. Porque agora todo mundo cozinha em casa e eu e todo mundo vai pro doce, né? Então pão, doces. Mas eu fico muito feliz porque tem muita gente que busca as minhas receitas no meu Instagram. E eu acho que todo mundo tem que ir pra cozinha fazer mesmo. É uma terapia, é uma delícia. É a hora que você fica mais feliz e aí junta a família toda. Junta a criançada, especialmente o sequilho. Mas, por exemplo, o sequilho você não faz pra vender. O sequilho você dividiu aqui conosco uma receita sua. Eu fazia muito pra vender. Aí eu trouxe porque eu acho que tá... Até a pauta de economia, as pessoas estão precisando emprelementar, né? Acrescentar renda, empreender. Por mais difícil que seja. Isso é o tipo de coisa que vai vender sempre. Você tem um potinho desse daqui que é seu, sabe, Rê? Ô, meu amor, muito obrigada. Olha que fineza, olha que fineza. Olha que belezinha. Você faz um presente desse pra dar pra alguém? Ou uma lembrança de maternidade? Ou alguma coisa do gênero? Ou mandar pra um amigo, pra uma amiga? Amor, o pote é tão lindo que quando você esvazia, você já quer fazer sequilho de novo, só preencher ele. Na verdade, o presente é o pote, né? Não, o presente é o sequilho. É o sequilho, Adriana Rosa. Mas é muito bonito. A gente faz com capricho, faz com carinho. Você não precisa fazer tão grande. Tem opções pequenininhas. Tem caixinha aqui de 30 centavos, gente. Olha. Você enche e também fica bonitinho. Aí eu escolhi um lacinho de 100% artesanal, pra as pessoas poderem ver, pra dar um charme. O que é artesanal? É mais caro do que é industrializado? Nossa, e aqui é 100%, é bolinha por bolinha. Bolinha por bolinha. Tá. A menina que me ajudou a fazer hoje, que é minha assistente lá da confeitaria, falou Adri, você fazia isso sozinha. Sozinha? 5, 6 quilos disso daí, sozinha, assim. Mas era uma levada, era gostoso. Você senta e vai, uma musiquinha e manda bala. Tá. Então eu posso encomendar doces, salgados, tudo? Doces, salgados, almoço. Almoço do dia a dia a gente tá entregando. Antes eu tava trabalhando só com os sites de delivery, mas agora não, agora eu tô trabalhando com o delivery próprio. Que bom, Adriana. Então faz o pedido no WhatsApp, a gente encaixa uma entrega, se quiser tem o drive-thru também, a gente fala que é drive-thru. Na verdade você liga, encomenda, a gente entrega direto no seu carro, sem que você precise descer, sem contato manual. De segunda a segunda? De segunda a segunda agora. Olha, quanto trabalho, hein? De segunda a segunda, direitinho, sete por sete, doze horas por dia, você me compra lá. Ai, mas posso falar, é bom que você encomenda muitas coisas, encomenda sequinho, com uma torta de frango dessa, você encomenda pra já deixar, pra comer durante a semana, que você pode, pode congelar, não pode? Pode, imagina, você compra ela congelada, você vai descongelando, os bolos de chocolate, a carne louca, você pode fazer também. Compre uma semana toda. E o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate. Ah, não. E o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate. E o bolo de chocolate.